Olá, tudo bem? Estamos ainda nessa série sobre home office, sobre escritórios. E nós falamos do desapego, de deixar a mesa bem limpa, tirar o que não usava mais. Falamos da limpeza, que é preciso limpar cada cantinho para a energia circular melhor. E hoje vamos falar da organização. Coisas que eu não uso muito, elas podem ficar em prateleiras, em armários, em gavetas mais afastadas. Coisas que eu uso sempre podem estar nas primeiras gavetas, bem próximo de mim. E aquilo que é do cotidiano, do meu dia a dia, aí fica em cima da mesa. É um bota-caneta com poucas canetas, é um bloquinho de anotação, enfim. Eu tenho que ter um ambiente clean, organizado e prático. Com isso eu gero mais produtividade e também mais energia. Então a dica de hoje é essa, é organizar de maneira criteriosa e agradável. Obrigada.